Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo é de desafio dos 100 bebês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e se você quiser ver tudo que vai acontecer, já clica no gostei logo no comecinho do vídeo e bora assistir. E se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito também. Bora lá jogar mais um desafio dos 100 bebês. Então, meus amores, eu anotei, eu fiz aqui o meu calendáriozinho bonitinho com todos os pais de todos os filhos aqui. E como eu tinha adiantado os vídeos, eu sei que tinha algumas coisas que tinham ficado um pouquinho, né, corridas e tudo. E eu vi que o Kleber e a Lívia são filhos do mesmo pai, são filhos do mesmo pai. Então, a gente vai tentar fazer mais um bebê pra poder contar como 100 bebês, tá bom? Então, pra poder valer aquele que tem extra. Então, a gente vai ter um filho extra. Então, a gente vai ter mais um bebê. Foi um pequeno errinho que aconteceu, mas tudo bem, não tem problema. A gente tem mais um bebê. E vamos ver aqui como é que estão as coisas. A Mariana, olha, ainda tá um pouquinho longe de envelhecer. Ainda falta 13 dias, então não tem como ter mais filhos. Né, eu acho que ela tá grávida. Não sei se ela tá grávida. Não lembro se ela tá grávida nesse momento. Eu acho que bebê novo não tá grávida. Então, a gente vai tentar fazer ela ficar grávida. E vamos ver aqui como é que tá a família. Nós temos 3, 6, 7. Então, só cabe mais um bebê na família. Mas a Jaqueline logo, logo vai virar jovem adulta. E o Igor, ele também logo, logo vai virar jovem adulto. Ele é adolescente, mas vamos ver como é que estão as notas dele, né? Porque, como vocês não sabem, ele pode envelhecer assim que as notas dele estiverem na nota A. Então, vamos ver como é que tá na escola. Olha, na escola ele tem... ele tá com nota 8 e ela na escola está com nota 8 também. E ela tá com desempenho bom. Então, a gente vai tentar evoluir aqui esse desempenho dela. Vamos ver a casinha aqui deles, como é que é. A casinha é bonita, né? E vocês estavam reclamando, alguns de vocês, que ela tá muito gorda. Gente, a Mariana já está virando quase idosa. E ela teve já 14 filhos. 14 filhos. 14, né? Sei lá. Depende de como vocês quiserem falar. 14 filhos é muita criança. Então, não tem como ela tá magérrima, sabe? É difícil mesmo. Então, é por isso. Mas eu vou colocar aqui... Eu não sei se a gente tem. Eu acho que a gente não tem. Eu vou colocar aqui uma esteira pra ela poder fazer exercício, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no quarto dela a esteira. Deixa eu tirar isso daqui. E a gente vai colocar uma esteira pra ela poder fazer exercício. Assim, vocês não vão ficar falando que a pobre da menina tá muito gorda, tá gigante, tá muito feia. Gente, não pode ser assim, não. Então, o que vocês pensam de mim? Eu engordei a Bessy depois que a Bela nasceu. Depois que a Bela nasceu, não, né? Depois que eu engravidei. Então, né? Vamos, tadinha, julgar a menina. Bom, deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Eu nem lembro onde aqui fica o material de academia. Eu vou comprar essa esteira aqui, porque é 900 e a gente tem... A gente tem 14 mil, então a gente tá bem de dinheiro, né? Mas eu vou comprar e eu vou comprar vermelhinho aqui pra combinar com o quarto. E eu vou colocar no quarto. Eu sei que o quarto não é o local ideal, mas é o quarto dela. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a esteira bonitinha, pronto, pra ela poder fazer exercício. Porque eu não vou colocar, não vou querer colocar a esteira no meio da sala. E não tem um lugar específico. Eu não queria colocá-la fora também, não. Então, vai ser aqui mesmo, tá? Apesar que o ar livre também seria legal, né? Pra ela fazer. Não, vamos deixar aqui pro episódio por agora, tá? Então, bora lá jogar mais um episódio de The Sims Desafios Sem Bebês. Eu vou colocar ela pra se exercitar aqui, tá bom? E eu vou colocar o Igor pra fazer a lição de casa, se ele ainda não fez. Ó, opa, essa daqui faz a lição de casa. E a Jaqueline também vai fazer trabalhos extras. Porque ela realmente quer, né? Melhorar. E depois ela vai tomar um banho aqui, ó. Tomar um banho, tomar uma ducha. Gente, olha o tamanho da Mariana. Olha, meu Deus. Engraçado que ela engordou só embaixo, né? Vocês repararam isso? Vocês repararam? E as crianças estão aqui, ó. Já eram, que horas são? Quatro horas da manhã, é isso mesmo? Mas elas estão bem, né? Então, eu vou colocar eles pra fazerem trabalho de casa. Ó, faz a lição de casa. Ela já fez a lição de casa, ela tá confiante. Deixa eu ver o que ela precisa pra poder melhorar. Ela precisa fazer nível 2 e 1 habilidade, lição de casa concluído. Só isso, eu acho. Então, eu vou botar ela pra ler. Não sei. Eu vou botar ela pra assistir TV. Assistir ao canal de culinária. Infantil, eu vou deixar ela assistir o canal infantil. Ela, eita, furiosa. E vocês me falaram por que que tá todo mundo furioso quando tem um irmão. É porque eu tenho que dar a grande notícia pra eles não ficarem furiosos. E eu não lembrava disso. Então, eu vou fazer isso a partir de agora, tá? Pode deixar. Então, vamos lá. Vou usar o banheiro. Fazer cocô furioso. Faz seu cocô furioso. E depois, toma uma ducha, filha, pra você se acalmar, minha filha. Por favor. Tá? E aí, depois, se você não precisa fazer trabalho de casa, você vai limpar isso daqui. Ó, pegar água. Pra que ela quer pegar água? Não sei. Ó, vamos lá. E a Nubia tá aqui bonitinha. Olha só. Pequenininha. Eu vou botar ela pra balbuciar e conversar com a Nubia. Deixa eu... Vamos aqui conversar com a Nubia pra alegrar um pouquinho ela. Eu queria falar da iluminação do vídeo. Me digam como é que está pra vocês. Eu mudei aqui a iluminação. Eu espero que esteja um pouquinho melhor. Eu pausou o vídeo porque eu saí da tela, tá? Eu espero que esteja um pouquinho melhor do que estava antes. E eu tô melhorando. Eu tô trabalhando com as luzes pra ver o que fica melhor pra gente. Tá bom? Então, me digam aqui. E vamos lá. E eu também botei a câmera menor pra não ocupar tanto da tela do... Do... Da nossa tela, tá? Então, ela precisa assistir nível 2 em uma habilidade. Ela precisa ter nível 2 em uma habilidade. Vamos ver quais são as habilidades dela. Perfecção... Não. Calma. Deixa eu achar as habilidades dela. Ah! Ela já subiu de nível. Pronto. Tá ótimo. E a Mariana... Olha só. A Mariana... Deixa eu ver como é que ela tá. Não tá trabalhando. Ela tá com... Tá com higiene boa. Tá toda boa. Eu vou botar ela pra se exercitar. Pra ela continuar se exercitando. Esse fone de ouvido tá no meu... Dentro. Quase que entrando no meu cérebro. E, ó... Vamos lá. Vamos botar todo mundo pra ir pra escola. Tudo bonitinho. Ó. Todo mundo. Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Então, as crianças têm que ir pra escola. Ó. Deixa todo mundo comer aqui. Depois ela vai usar o banheiro. Tá? Ó. A irmã tá ali. Então, eu espero que ela não... Ó. Que sorte. Ela não viu. E eu vou colocar... Ela pra... Aconchegar. Trocar a fralda. E dar mamadeira pra irmãzinha aqui. Vamos, Nubia. Nubia não. A... Jaqueline. Jaqueline ajuda. E as crianças vão começar a aula delas. Ó. O que aconteceu? Tá envergonhada. Ai, porque a gente mandou entrar no banheiro. Mas... Gente, mas nem tava assim tão... Tão mal, né? Não tava assim tão... Tão ruim. Não tô entendendo. Ó. Aula em nove minutos. Vai começar a aula de todo mundo. E vai todo mundo pra escola. E a comida aqui tá estragada. E a gente vai ter que cuidar da comida. Que eu não lembro se a gente tem... É... Alguém aqui pra ajudar, né? A diarista pra ajudar nos trabalhos. Nas tarefas domésticas. Hoje a gente vai focar... Em colocar a casa em ordem. Porque... Ah, eu poderia ter vendido, né? Mas ela já vendeu. Vou botar ela pra... Vou botar ela pra guardar o bolo. E eu vou botar ela pra beber o suco de laranja, tá? Então só isso. E... Eu vou botar ela pra tomar um banhinho também. Porque ela tá meio fedida. Ó. Vamos lá. A Nubia tá dormindo. Ó. Tá bebendo um suco de laranja. Que não é, né? Nada demais. E aí eu vou colocar ela pra tomar uma ducha. Breve. Vai ser uma coisa assim bem rapidinho. Pra ela poder ficar cuidando da bebê, né? E eu vou botar ela pra limpar isso daqui. Que tá imundo. Eu não sei porque que dá pra pegar água. Não sei o que que significa. Mudou isso, né? Novidade. Não dava antes. Eu acho que a gente não tem uma diarista. Não sei. E... Um amigo de Igor não estudou pra prova importante de hoje. Como o Igor vai fazer ela mais cedo, ele pode se lembrar facilmente das perguntas. E passar a resposta pro Igor. Ele deve fazer isso ou deixar o amigo se virar? Sopra. Sopra as respostas. Ganhe sim bem pequeno. Se é preciso dar algumas respostas pra garantir que o amigo de Igor passa na prova. Agora ele deve um grande favor. Aê. Ajudou o amiguinho. E eu vou colocar ela pra continuar o exercício aqui. Opa. Não. Não dá. Ela tá chorando. Olha só. Alimentar. Amamentar. Vamos amamentar aqui. E eu tô tentando fazê-la emagrecer. Cês tão vendo? Ó. Vou tentar fazê-la emagrecer. Vamos conversar. Vamos balbuciar. A gente limpou a casa e a gente tem a diarista. Troca a fralda. Não. Não tá nem suja. Então não vou trocar não. Ó. Ó. Vamos conversar aqui com ela pra ela ficar mais alegrinha. Balançar. Fazer careta. Troca a fralda. Mais escolhas. O que que tem agora? Contratar serviço de babá. Que legal. Agora dá pra ter isso. A gente não tinha isso antes, eu acho. Ó. Acho que ela já tá bem. E aí eu vou botar ela pra fazer exercício. Ó. Acho que ela já tá bem. Agora a gente vai fazer exercício. Vamos lá. Eu vou usar esse tempo aqui pra ela emagrecer. Amores. A gente vai fazer ela fazer um exercício. Vamos ver o antes e o depois da Mariana. Olha só. E ela tá chorando de novo essa criança. Troca a fralda suja. Troca lá a fralda suja da sua filha. Não podemos deixar a Nubia chorando o tempo todo. Ela pode ser a nossa próxima matriarca. Funciona assim, amores. Se ela envelhecer e a Nubia for a filha mais nova. A Nubia se torna a nova matriarca. O que é isso que aconteceu? Então, por isso que é importante. Pra gente cuidar bem da Nubia, né? Porque a Nubia que a gente tem que ter um relacionamento bom com a nossa filha. Então, é muito importante isso também. Então, bora lá. Vou deixá-la aqui. Depois ela vai usar o banheiro. Ó. Ó, tá paqueradora ela. Ela vai usar o banheiro. Mas ela tá bem gordinha. Então, a gente não pode, né? É, enfraquecer. A gente tem que fazer uma dieta. Tomar conta dela. Então, vamos lá. Eu vou deixar. As crianças estão lá na escola. Tá todo mundo. Chegou. Chegaram todos e não tem comida nessa casa. Eu vou botar o Igor. Tá? Ele tá desconfortável. Tá morrendo de sono. Vou botar ele pra dormir. Eu não lembro qual a cama dele. Revidicar a posse é essa daqui. Então, vou botar ele pra dormir. A Jaqueline, ela quer dormir também. Meu Deus, tá todo mundo com sono. Vou deixar todo mundo dormir. Ah, tá todo mundo tirando um cochilo. Então, eu vou botar ele pra dormir. A Jaqueline deve ser essa daqui a cama dela. Vou botar ela pra dormir. Vou botar ela pra dormir. E eu vou botar ela pra... Opa. Dormir aqui. E a irmã dormir aqui, perdão. Vamos lá. Vamos ajeitar. Ó. Vamos. Tá todo mundo descansando. Todo mundo vai descansar. E o alarme que ninguém tava com saudade vai ficar aqui. Mas antes de todo mundo terminar de descansar, ela vai fazer uma comidinha rápida. Ó, ela vai servir o jantar e a gente vai fazer uma comida leve. Então, deixa eu ver. Acho que as únicas coisas leves mesmo são... É uma salada. Então, eu vou fazer uma salada caprese, tá? Porque ela tá precisando emagrecer. Então, a gente não pode comer nada além de salada. Não julguem, amores. Eu sei que a gente faz muita salada. Mas se vocês querem que ela emagreça, ela vai ter que emagrecer comendo uma saladinha, né? Então, deixa ela aqui comer a salada caprese. Eu nem sei que salada caprese é uma salada leve ou pesada, porque eu não como. Mas eu vou botar e depois ela vai guardar. Deixa ela terminar de comer. Tá? Porque ela tava com fome. E Nubia logo, logo vai começar a chorar, porque essa criança é assim. A gente já sabe o que vai acontecer, né? E aí, eu vou botar ela pra limpar isso daqui. Vamos tomar conta da nossa casinha. Bonitinha, pronto. E Nubia já começou a chorar. Troca a fralda suja pra ela ficar bem. E, amores, olha só. Eu vou tentar focar... Ó, vamos alimentar. Vamos dar uma lá pra ela. Conversa. Faz careta pra ela. E aí, eu vou deixar ela... A gente ficar bem aqui. Ela ficar um pouco mais magrinha. E aí sim, ela vai engravidar de novo, tá? Eu acho que é melhor. Ainda tem 13 dias antes dela... Ó. 13 dias antes dela envelhecer. Então, ainda tem tempo suficiente pra gente melhorar a situação dela, tá? O telefone eu nem ligo que tá tocando, porque as crianças estão dormindo. Num horário totalmente errado, né? Vocês perceberam. Mas tudo bem. Então, amores, olha só. Olha que linda. Olha que linda. Ela tava cuidando da... Olha, mamãe fitness. Mamãe fitness. Olha só. Ela tá tentando emagrecer, cuidando da saúde e cuidando da bebezinha dela. E é isso, amores. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá um joinha bem grandão pra mim. Se inscreve no canal pra eu ficar por dentro de todas as novidades que vem. Bastante coisa pra vocês. Deixem sugestões de outros nomes. Eu já peguei sugestão de nomes com O. Então, deixem nomes com P e Q. Que eu vou anotar aqui a sugestão de vocês. Um beijo grande. Não se esqueça que eu amo muito. E cada um de vocês, fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma